Bota a cara, merda duro! Bota a cara! Agora é você! Agora é você, viado! E vigo passando, sufoco, a tropa tomando, avançando, deixando o alemão, sapato sem rosto A gloca tá cantando, né, buco? Brota pra escutar de duro Os que tentam, não tomam, mas vigo entrou na virada, nossa quebra-usso A danada tá vindo, de fora a boca funciona sem parar Os menores em botar pra fuder, os cria tá doido pra entiçar Nas casinhas, tudo sendo visto x9, não passa batida, alemão, até fica fudido Os cria tá faturando e o canto aquece sem parar Bota na base que a bala vai voar Os cria botando o bico e dinheiro no bolso Vai ficar furado quem for contra um bolso Não quero entrar na virada, minha quebra-usso Os menores na pista tá tudo nervoso Ah, deixa o bala rolar, só com as braba do trem, bala, não tem jeito Bota a cara, 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 bota a cara E vigo passando, sufoco, a tropa tomando, avançando, deixando o alemão, sapato sem rosto A gloca tá cantando, né, buco? Brota pra escutar de duro Os que tentam, não tomam, mas vigo entrou na virada, nossa quebra-usso A danada tá vindo, de fora a boca a funcionar sem parar Os menores botam pra fuder, os cria tá doido pra inquisar nas casinhas Tudo sendo visto x9, não passa batida alemão, até fica fudido Os cria tá faturando e o pronto aquece sem parar Bota na base que a bala vai voar Os cria botando o bico e dinheiro no bolso Vai ficar furado quem for contra um bolso Não quero entrar na virada, minha quebra-usso Os menores na pista tá tudo nervoso Não, 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 não acredito que você quer guerra Logo ele, Trembala, o cara que mais estoura a música na internet Já que tu declarou, viado, é guerra